Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Direito Agrário. E na edição anterior começamos a falar um pouquinho sobre cadastro ambiental rural, aquela obrigação legal de fazer a declaração das suas áreas de interesse ambiental, onde o produtor deve se informar para que até maio de 2016 consiga fazer o seu cadastro com sucesso. E lembrando que o que importa ao produtor também é saber que o cadastro ambiental rural vai servir e já serve como instrumento de mercado, seja para negociação entre pessoas particulares, seja junto a empresas como frigoríficos, bancos e usinas, onde muitas empresas já estão exigindo o cadastro ambiental rural para poder fazer as negociações. Até mesmo, orienta-se para que um produtor, ao adquirir futuramente uma propriedade rural, esteja sim em posse do cadastro ambiental rural desta propriedade para evitar que futuros passivos ambientais sejam atribuídos à sua responsabilidade. Enfim, lembrando que o CAR também nada mais é, então, do que um documento de identidade da propriedade rural. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades e posses, para todos os imóveis rurais, como já definiu o decreto 7830, e o artigo 29 do Código Florestal, uma lei de 2012. Então, o CAR é um registro eletrônico de âmbito nacional. Ele é eletrônico porque ele é feito aqui no estado do Mato Grosso do Sul, através do site do OIMASU, e em outros estados, através do Sistema Nacional. E a finalidade do CAR é integrar informações de interesse ambiental das propriedades rurais. As áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, áreas de uso restrito. Mais uma informação importante é que o fim do prazo do CAR não significa que não será mais possível fazê-lo. Mas as propriedades rurais, as que não estiverem cadastradas, vão ficar sujeitas a várias consequências da lei. E por isso, a gente sabe que é obrigatório, mas a iniciativa depende do produtor. É o mesmo exemplo do imposto de renda, um sistema declaratório, mas que depende da iniciativa de quem vai declarar. A gente dá um alerta também quanto à busca de profissionais e aparatos tecnológicos de confiabilidade para que sejam feitas as anotações do CAR. Porque além da responsabilidade pelas informações declaradas, também podem ocorrer futuras implicações ambientais e até mesmo criminais, sem se falar nas sobreposições de áreas. Então, a resolução 11 da Secretaria do Meio Ambiente, inclusive, recomenda o bloqueio do cadastro ambiental rural quando ele for realizado sobre áreas impeditivas, há exemplos de outras já certificadas pelo INCRA, as áreas de reserva legal já cadastradas ou de terras indígenas. Então, muitos produtores se questionam sobre a necessidade de criar ou manter reservas legais em todos os imóveis. E a resposta está naquela data de corte do Código Florestal, que é 22 de julho de 2008, quando imóveis rurais que tinham na data até quatro módulos fiscais e que possuam remanescentes de vegetação nativa, em percentuais menores ao que está previsto no artigo 12, que fala sobre a reserva legal, será constituído como área consolidada, área com ocupação nativa existente antes dessa data de corte. Então, serão vedadas novas conversões para o uso alternativo do solo, ao exemplo do que fala o artigo 67 do Código Florestal. E nos demais casos, todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa a título de reserva legal. Isso sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, as áreas de uso restrito, e observados aqueles percentuais mínimos com relação à área do imóvel, exceto os casos previstos no artigo 68 do Código Florestal. O não preenchimento do cadastro pode trazer prejuízo nas mais diversas áreas do direito, como, por exemplo, na área ambiental, tributária, financeira e penal. Na área ambiental, pode acarretar multas e até mesmo a suspensão de multas cometidas até 22 de julho de 2008, o produtor vai ficar sem esse benefício. A falta de licenciamentos para uso ou exploração de recursos naturais da propriedade, no que podemos ver, a exemplo da aquicultura e outras atividades, também pode haver a impossibilidade de deduzir da reserva legal, aquele percentual, às áreas de preservação permanente, aquele cálculo que é uma novidade do Código Florestal. Bom, e na esfera tributária, a falta do CAR pode ainda implicar no cálculo do ITR, porque no imposto territorial são abatidas as áreas de APP e de reserva legal, que vão passar a ser demonstradas, declaradas no CAR. Bom, e por fim, nos problemas criminais, que ainda são pouco passíveis de preocupação, mas a gente já deixa esse alerta, a Lei de Crimes Ambientais, que é de 1998, a Lei 9605, garante que aquele que deixar de cumprir uma obrigação legal, contratual na área ambiental, isso é considerado crime. Então eu trouxe hoje algumas informações sobre cadastro ambiental rural e no próximo quadro a gente continua com um pouquinho mais de informação jurídica sobre o agronegócio nesse quadro direito agrário. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto